Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu vou ensinar como resolver este exercício aqui, que pede para calcular os valores dessas duas expressões envolvendo números decimais. Eu vou começar aqui pelo item A. 3,25 menos 1,03 menos 1,18. Bom, eu começarei com a primeira operação aqui, 3,25 menos 1,03. Como todas as casas decimais, o valor que eu tenho aqui em cima, são superiores a casa decimal do que eu tenho aqui embaixo, basta fazer a subtração diretamente. 5 menos 3,2, 2 menos 0, 2, 3 menos 1, 2. Portanto, eu tenho 2,22. Do 2,22, agora eu vou ter que subtrair 1,18. Então, eu vou ter aqui 2,22 menos 1,18. Agora, perceba que esta casa decimal aqui, esta terceira casa decimal, ela é menor do que esta aqui. Portanto, eu tenho que aumentá-la. Para aumentar, eu vou ter que diminuir uma daqui. Ao aumentar esta casa decimal aqui, desta terceira, é como se eu fizesse aqui, acrescentasse 10 a ela. Portanto, onde tinha 2, agora tem 12. E aqui onde tinha 2, que eu tirei uma casa decimal para aumentar a outra, vai ter 1. Então, eu vou ficar com 2,1, 12. Então, eu vou ter aqui, 12 menos 8, 4. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Resultado final, então, desta expressão, 1,04. Prosseguindo, agora eu farei aqui o item B, que preste para me dar o resultado da expressão 12,3 mais 6,1 menos 10,44. Vou começar pela primeira operação aqui, 12,3 mais 6,1. É uma soma, então, basta fazer diretamente. 3 mais 1, 4. 2 mais 6, 8. Este 1 aqui, 10. Então, vou ficar o quê? 18,4. Prosseguindo, agora eu vou pegar este 18,4. Eu vou ter que subtrair 10,44. Só que antes aqui, eu tenho que igualar a casa decimal. Então, eu vou botar um zero aqui. Ao colocar o zero aqui, eu percebo que esta casa decimal é menor que esta. Então, eu tenho que fazer o quê? Aumentar esta casa decimal. Só que para aumentar esta casa decimal, se eu for tirar desta segunda aqui, onde eu tenho 4, ela vai ficar menor que esta casa aqui. Então, eu vou ter que tirar aqui do 8, para depois tirar daqui. Então, eu vou tirar aqui. Tirei uma casa decimal do 8, aumentei uma aqui onde eu tinha 4. Fiquei com 14. Vou tirar mais uma casa decimal agora do 14. Vou ficar aqui com 10. Portanto, onde eu tinha 8, agora eu vou ter 7. Onde eu tinha 14, agora eu tenho 13. Por quê? Que eu tirei daqui para aumentar aqui na última. Então, eu vou ter o quê? 10 menos 4, 13 menos 4, 17 menos 10. 10 menos 4, 6. 13 menos 4, 9. 7 menos 0, 7. 1 menos 1, 0. Resultado final desta expressão. 7,96.